Por essa razão, é explicado. Todo mundo está fazendo. Os seres humanos estão fazendo e também os animais estão fazendo isso. Eles tomam conta dos filhotes. Ou não. Os animais. O que o gato faz? Ele pega o pequeno... Ele pega o... Então, ele ensina e dá sinais para o gato de como caçar um rapo. Nós somos seres humanos. E esse ensinamento nós também damos para os nossos filhos. Após isso, após a morte, para onde nós vamos? Todo o nosso dinheiro continuará aqui. Mas se nós fizermos bájana do Senhor, nós não teremos que voltar a esse seno da justiça material. Para quem não faz Haripajira... Terá que sofrer repetidas vezes. E terá que retornar a esse oceano da existência material. Novamente, repetidas vezes, a pessoa vai ter que vai vir. Voltar a esse oceano da existência material. Então, apenas preste os santos nomes. Gente, se tiver alguém ouvindo a live, por favor, do Facebook. Puder me mandar uma mensagem aqui dizendo que está funcionando ou não, por favor. Porque eu mudei de celular agora. Vamos ver se agora vai, gente. Por favor. Ai, que bom que tudo funcionou, gente. Haria Krishna. Me ajudem aí que está uma novela. Então, no Shumadu Bhagavatam é dito Adyamil. Há uma pessoa chamada Adyamil, que era um Brahmana. Ele estudava muito os Vedas. E também costumava ter um bom comportamento. Ele costumava respeitar os seus pais. Ele tomava conta da família todos os dias. Ele ia para a floresta para coletar lenha e fazia sacrifício de fogo. Há seis responsabilidades de um Brahmana. Então, essas são as responsabilidades dos Brahmanas. Estudar os Vedas e também ensinar os Vedas. Eles adoram. E também ensinam os outros como adorar. Eles aceitam doações e também dão doações. Para pegar lenha seca para um sacrifício de fogo. E aí, na floresta, ele costumava coletar lenha para o sacrifício de fogo. Então, ele não cortava as árvores. Ele pegava a lenha que estava caída de lá para cá. Ficava indo de lá para cá, coletando a madeira que estava caída no chão. Ele foi, então, para a floresta. E para o sacrifício de fogo, ele estava coletando aquela madeira, aquela lenha. E aí, neste meio tempo, ele viu uma prostituta. E a sua mente ficou contaminada. Ele retornou à sua casa. Mas a sua mente estava completamente absorta naquela prostituta. Ele estava fazendo sacrifício de fogo, mas a mente dele estava completamente contaminada. E aí, ele abandonou a sua esposa, seus pequenos filhos. E foi para a floresta para se associar com aquela prostituta. que, devido à má associação, ele começou a roubar, começou a beber álcool, começou a beber licor. Beber álcool é algo muito ruim, muito condenável nas escrituras está dito isso. Se você beber álcool, seu conhecimento se vai. Aqueles que bebem álcool, eles destroem o mundo inteiro. Eles destroem a si mesmo e também destroem os membros da sua família. Por essa razão, a Javila, ele bebeu álcool e também começou a roubar. Começou a beber álcool e roubar. E começou a fazer várias coisas ruins. Assim, na má associação, ele ele ficou na associação dessa prostituta e assim, ela deu à luz a dez crianças. E a última dos filhos, Jajami, qual era o nome dele? Narayana. Narayana. Muita gente aqui não está repetindo. Por que todo mundo diga? Diga alto. Narayana. Mas qual é o nome dos nossos filhos? raco, baco, daco, tchaco. Significa faca. Como nomes estúpidos. Na TV? Que quer que você veja na TV, você põe o nome do seu filho, né? Você fica vendo TV e bota esse nome na sua criança, né? Na bengala? Eles dão vários tipos de nomes. Assim. Por que que não dão nome de Deus para as suas crianças? Se a sua criança tiver o nome de Deus, pelo menos você vai estar cantando os santos nomes indiretamente. Krishna Ravindas. Gopal. Então. E aí dez vezes você vai chamá-lo e vai falar E aí Gopal, acorda. É, acorda Gopal. Acorda Gopal. Está na hora de ir para o colégio. Você vai cantar o nome de Gopal. Mas. Mas hoje em dia as pessoas não gostam mais desses nomes. Eles gostam de nomes estúpidos e sem sentidos. Daco. Dão nomes sem noção, estúpidos. Mas nas escrituras é dito que de qualquer maneira você cantar os santos nomes você não irá voltar ao oceano da existência material a Jami. Ele tinha quantos filhos? Quantos? Quantos? Tinha dez. E o seu último filho era Narayana. E ela tem esses estúpidos Kitu Chutubito. a gente não deve dar esses nomes para os nossos filhos. Então veio essa pergunta. Por que 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 tinha esse por que que ele deu o nome da sua da sua filha da sua filha de Narayana? Ele só deu o nome estúpido para os seus outros nove filhos. É porque a esposa dele quando ela deu a luz à criança naquele mesmo dia um Trikala Irishi que é aquele Irishi que se conhece presente, passado e futuro apareceu na casa dela. Isso é explicado nos Puranas no Bárbara também. É explicado mas diferentes Puranas explica que a esposa de Yajamil quando ela deu a luz ao último filho na casa dela no Masarish veio e Yajamil não estava em casa. Então Yajamil tinha saído para roubar algo e aí ele chegou de noite com os olhos vermelhos bêbados e o Sado estava lá sentado na casa e aí naquele momento a esposa de Yajamil disse ao Sado Lomar Jorishi ela disse você pode por favor sugerir um nome para o meu filho aí ele falou esse aqui é o nome para a criança ok então o nome Narayna ficará bem para o seu filho isso é Nama Saskara é a cerimônia de dar nome a criança há 10 tipos de cerimônias que o ser humano deve fazer se você não fizer após a morte Mayadeva com 10 armas irá te punir na gungala se faz Durga pode Durga deve tem quantas 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 mãos e por que que ela tem 10 mãos por causa que ela usa diferentes tipos de armas as divas não fazem essas cerimônias e tem muitas cerimônias na Janama Saskara Agri Saskara essa cerimônia se tiver esse Saskara Mayadeva não vai se aproximar então essa é Nama Saskara a cerimônia de dar o nome à criança o próprio Nanda Maharaj Nanda Maharaj é o pai de Krishna ele celebrou a cerimônia de nascimento de Krishna quando a criança nasce do ventre da mãe tem que fazer um monte de cerimônia pelo menos 10 de feitas isso é estabelecido nas escrituras Nama Saskara Nama Saskara se você consegue um bom nome para seu filho isso é Nama Saskara se você não fizer essa cerimônia os jama dutas vão tipo de puni mas Lomara Lomara Lish veio e deu fez o Nama Saskara qual o nome que ele deu Naray ele deu esse nome Naray então ele tinha bebido álcool estava com os olhos vermelhos pensou ele viu que tinha um sado na casa dele ficou muito bravo por que que esse sado está fazendo aqui na minha casa e aí a esposa de a estava explicando se o sado deu um nome para o bebezinho que era Naray mas Adyami era um pecaminoso que ele não conseguia pronunciar a palavra Naray por isso é explicado nas escrituras que os pecadores os grandes pecadores eles não conseguem pronunciar os santos nomes não conseguem falar os santos nomes ele era tal pecador Naradarishi disse cante o nome do seu filho então Naradarishi disse para Palmique antes cante o nome de Rama e ele não conseguia falar então fala Mara 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 que é o nome da morte isso é explicado por todas as cidades Mora Mara Mara se você reverter a palavra Rama inverter aí fica Mara que significa morte então se de qualquer maneira você cantar os santos nomes isso vai fazer efeito porque nós adoramos Valmiki Nish se você cantar os nomes de Rama aqueles que cantam o nome de Rama é adorado por todos Valmiki Ramayra você já ouviu falar do nome de Valmiki quem que já ouviu o nome de Valmiki Valmiki Narayana Valmiki Nish então Valmiki é adorável porque ele cantou os santos nomes tais são as glórias dos santos nomes então ele era um tamanho pecador um tremendo pecador então a esposa de Adjami disse ele não conseguia falar o nome mas a esposa do Sada disse o Sada nos deu o nome ele deu o nome de Narayana mas Adjami era tão pecador que ele não conseguia falar o nome de Narayana e Romás Sararishi explicou Adjami escute eu dei o nome do seu filho de Narayana após ouvir a vibração transcendental que saiu da boca do Sada é uma transcendental é um som uma vibração transcendental então o kata que eu estou tentando explicar então é o som material e o som transcendental gera sonda é o som material e o kata do senhor é é é uma vibração transcendental e essa vibração transcendental da boca do Sado ela vem da boca do Sado esse som transcendental flui da boca do Sado então Romás Romás Sararishi disse eu dei o nome seu filho de Narayana então nas escrituras é explicado que ele não conseguia falar o nome da 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 criança mas quando Romás Sarishi por só uma vez a pessoa cantar os santos os nomes todos os seus pecados são destruídos então você deve fazer o Nama Sanskar você deve virar o Sado para dar o nome do seu filho se você fizer o Nama Sanskar você vai convidar o Sado para dar o nome do seu filho e organizar uma cerimônia de dar o nome então o Sado ele está absurdo na transcendência e te dará um nome santo e será uma vibração transcendental e essa vibração transcendental sabe da Brahma ela entra pelo ouvido e toca o coração e destrói todos os pecados do coração certa vez assim como uma bomba que se você soltar destrói muita coisa é como uma bomba muito poderosa pode destruir explodir todos os seus pecados então da boca do Sado você deve ouvir os santos nomes na associação do Sado o Sado está fazendo raridade então o Romacharishi disse o nome foi dado Narayana mas era um grande pecador então o Romacharishi disse o nome do seu filho é Narayana e após ouvir isso todos os pecados foram destruídos foram destruídos então ele começou ele conseguiu cantar Narayana Narayana por ouvir os seus pecados foram destruídos e aí ele começou a cantar Narayana Narayana e aí ele começou a acumular Sukriti o que significa Sukriti? atividades espirituais piedosas qualquer coisa que você faça isso vai ser chamado Sukriti atividade espiritual piedosa se você fizer espera um bom karma se você der doação para o sado isso será Sukriti e se você der o marupe para uma pessoa pobre então o que isso é isso é punha isso é um karma bom as pessoas acham que é a mesma coisa normalmente se você oferecer um copo d'água para o sado isso se chama Sukriti atividades espirituais piedosas mas se você der para uma pessoa normal isso é punha karma bom e com essas reações kármicas positivas você pode atingir o céu material mas quando o sapunha acabar você vai ter que voltar ao mundo material a terra você vai ter que voltar isso está explicado na Gita com o fruto do seu bom karma você pode ir para o céu material e lá terá muitos desfrute mas quando o seu bom karma acabar você vai ter que voltar de novo para esse mundo material quer dizer para a terra você vai continuar na existência material e será como um ciclo mas se você servir por servir por você vai coletar Sukriti você pode obter a associação de um sado fidedigno muitas vidas você estava coletando Sukriti aí você acumulou ficou maduro e aí você obteve a associação do sado nem todo mundo é afortunado o suficiente para ter associação do sado não porque você tem Sukriti presente de muitas e muitas vidas você obteve a associação do sado e aí gosto por Harikata se manifestou nem todo mundo tem gosto por Harikata não onde quer que o Bhagavata aconteça as filhas de Jamaraj as quatro filhas Jamaraj tem quatro filhas qual o nome delas você sabe a primeira filha é Jundjaman o que é Jundjaman é aquela que que te dá vontade de dormir a segunda é o sono mais profundo Jundjaman e Sussussalane as duas vêm e aí vem o sono profundo e as filhas de Jamaraj vão te fazer dormir porque elas não querem que você escute Harikata aqueles que não tem Sukriti Jamaraj não vai deixar que a pessoa que não tem Kosporu Harikata ou Saharikata então então o que eu estou tentando dizer é Adjami repetidas vezes então ele disse Narani Narani o que aconteceu ele acumulou o Sukriti pouco a pouco e aí ele cantou os santos nomes e os pecados foram destruídos na primeira vez que ele cantou os santos nomes ele teve os pecados destruídos ele teve a associação do santo e aí ele obteve Gospor ouvir Harikata Adjami era um pecador muito grande mas na hora da morte Adjami ele estava defecando derunando você ainda não entendeu como será a dor na hora da morte não é fácil abandonar esse corpo não se você não quiser deixar esse corpo adjami enquanto ele estava no leito da morte o que ele viu viu ele viu três Yamadutas vindo quantos três eles tinham um corpo gigantesco assim bem grande os Yamadutas e eles chegaram gritando com muita raiva e porque são três porque neste mundo material existem três tipos de pecados pecados feitos por meio do corpo da fala e da mente então dessas três formas nós podemos cometer pecados e por isso são três Yamadutas então para pegar esse grande pecador esses três Yamadutas que eram eles chegaram lá com muita raiva gritando e a Yamadutas viu e ficou com medo e ele começou a dopecar e urinar a Yamadutas a Yamadutas estava pensando quem vai me salvar agora e ele viu de longe o seu o seu filhinho qual que era o nome dele Narayana a Yamadutas estava pensando ok o meu filhinho vai poder me proteger então ele chamou alto Narayana 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 ele chamou alto pelo seu filho em Vaikuntha o senhor Vishnu Sihari o seu assento tremeu nós estamos cantando santos nomes aqui esse som vai até Vaikuntha se o devoto está com problemas Deus vem e protege o seu devoto esse santo nome não é ordinário nas escrituras é dito por meio desse alimento a palavra Nama vem do verbo não há diferença entre Deus e seus santos nomes não há diferença entre os dois Nama Chintana e Krishna Chintana então não há diferença entre o nome de Deus e o próprio Deus Nama Prabhu é muito poderoso o santo nome é tão poderoso que faz com que Deus venha Narayana então ele chamou alto pela sua criança Narayana e o som foi até vai e conta Narayana e simultaneamente Narayana enviou chamou pelos seus servos e os enviou quatro Vishnu Dutas por que quatro por que? porque Vishnu carrega quatro coisas a concha o lóxio o siddhasana chakra também porque o nome Narayana tem quatro letras Narayana então por isso que Vishnu enviou quatro Vishnu Dutas então ele segura com seus quatro braços quatro coisas então e aí os Vishnu Dutas foram lá e os Yamadutas disseram e a nossa responsabilidade é levar esse pecador para o inferno mas os Vishnu Dutas disseram a Yamil não deve ir para o inferno não é explicado nas escrituras que aquele que se abriga e canta nos pés de lotos de Deus e canta os santos nomes ele não que irá para o inferno apenas por uma vez se alguém canta os santos nomes essa pessoa não vai para o inferno os Vishnu Dutas disseram a Yamil ele falou o nome de Narayana então ele não vai para o inferno agora não os Yamadutas são então está falando dos quatro tipos de Namabasa Sanketa Parihasana Hela daqueles quatro tipos de Namabasa mesmo então tem quatro tipos como Sanketa quatro tipos de Namabasa a Yamil não chamou Deus diretamente ele estava chamando o seu filho ele chamou pelo nome do seu filho que era o nome que era o nome de Narayana então ele chamou indiretamente Sanketa Parihasco quando você faz uma brincadeira pode ser que alguém cante os santos nomes de uma maneira jocosa zombando tem gente que fala zombando mas mesmo se a pessoa estiver criticando ela está cantando o nome de Deus então seus pecados serão destruídos depois quando a gente toca harmonia estoura aí vem muitas melodias você canta o santo nome para afinar um instrumento tocando um instrumento de qualquer forma se você tocar se você pronunciar os santos nomes os seus pecados serão destruídos por exemplo se você fala de maneira inconsciente você está com muita dor no corpo por exemplo muita gente fala quando está com dor ramo ramo ou quando sente um cheiro ruim fala ramo 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 então ramo ramo o que aconteceu falam assim como se fosse uma interjeição mesmo assim a pessoa está cantando os santos nomes Sanketa Parihasco Sanketa Parihasco então de qualquer maneira os pecados serão destruídos se você cantar os santos nomes os vishinudistas disseram vão então vai volta para 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 e pergunta para ele para ele o que que deve acontecer para onde é para então essa conversa entre de amador e vishinudistas é chamada de Sado Sanga então é explicado se você cantar repetido as vezes repetido aos santos nomes o que acontece é sucrita e o primeiro de tudo é namabasa então o primeiro é que você canta os santos nomes e depois namabasa você destrói os pecados não perdão a segunda coisa é sucrita e com sucrita vem Sado Sanga então primeiro vem a destruição dos pecados numa basa depois sucrita depois Sado Sanga você tem teve as divas que tem sucrita por milhares de vidas podem ir diante do Sado quem que está sentado diante do Sado não são muitas pessoas nas escrituras isso é explicado você está pensando ah eu estou simplesmente sentado aqui mas não isso é devido ao sucrita acumulado de milhares de vidas sem isso você não pode sentar diante de um sado por exemplo tem gente que controla os fantasmas tipo médium exorcista então quando o fantasma vê essa pessoa ele fica com medo porque ele sabe que a pessoa é capaz de controlá-lo e fazê-lo dançar então o fantasma ele não fica diante dessa pessoa ele sai correndo ele vai fazer dançar ele vai fazer fazer o que ele quiser então da mesma maneira aqueles que tem muita sucrita perdão aqueles que tem falta de sucrita não podem vir diante do Sado se algum problema eles podem você pode sentir sono obstáculos vem alguns estão sentados e pensados sobre e pensando sobre outra coisa isso está mencionado nas escrituras então os pecados são destruídos veja Adyamil ele ouviu este papá entre Vishnu Duttas e essa conversa entre Vishnu Duttas e Yamaduttas então é chamado de Sadhu não não é uma coisa ordinária ter o Darshana de um Vishnu Dutta só quem tem sucrita de milhares de vidas podem ter o Darshana dos servos associados ao Senhor nas escrituras isso é mencionado se você se banhar no Ganga o que acontece se você se banhar no Ganga o seu pecado é destruído mas se você tiver um Darshana do Vaishnana mais do que isso vai ser destruído e ainda muito mais coisa você vai obter seus pecados vão ser destruídos e você vai obter mais coisa o Darshana só de ter o Darshana do Sadhu você já se purifica se você cantar se você cantar isso alto as quatro filhas de Jamaraja vão embora então é por isso que no meio do Katara a gente deve cantar cante alto então é por isso então isso foi chamado de Sadhu Sanga Sadhu Sanga veio Sadhu Sanga veio Sadhu Sanga veio então ele obteve conhecimento e ele compreendeu oh meu Deus eu cometi tantos pecados mas o Senhor é muito misericordioso ele me pegou e me enviou os seus cegos até mim então então por essa razão a Jamio ele abandonou aquele local ele deixou aquele local foi a Hariduares sentou-se nas margens da Ganga costumava beber só a água do Ganga e cantar os santos nomes vocês já foram a Hariduares levanta a mão quem já foi vocês não foram ainda a Hariduares e quem já foi a Nova Doípa você já tomou banho na Ganga quem é que já tomou o local onde encontra com a senhora é chamado Ganga Sagara então há um provérbio que diz que se você deve ir a todos os locais muitas, muitas vezes mas se você for só a Ganga Sagara uma vez você já foi em tudo só uma vez e você tem que ir muitas vezes a muitos locais sagrados mas Ganga Sagara basta uma vez você ir todos os seus pecados já são destruídos e o que que é mais glorioso ainda que Ganga é vai-se isso também entra na categoria de grãos todos esses cinco tipos de grãos são mencionados se mesmo se por erro você você quebrar a recada não é bom não 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 coma puri no dia de recadas no dia de recadas no dia do recado o que você deve fazer o bom mesmo é fazer Nijala não comer nada jejuar sem tomar nem uma gota de água mas se o seu corpo não aguentar e aí algumas pessoas tem problema de estômago e aí você tem que comer alguma coisa e aí se você não comer a doença vai aumentar essa concepção é dada então coma algumas frutas no dia de recadas você pode tomar algum leite também mas em nenhuma circunstância seja extremamente cuidadoso tem gente que durante o pago de cama tem gente que diz ó baba ninguém me deu arroz hoje no templo porque é cada ah então eu vou comer um murizinho ou um pipoquinho de arroz não não isso não é correto algumas pessoas falam ah eu não comi arroz mas é claramente proibido nas escrituras no dia de recadas você pode comer frutas então todos devem seguir recadas aqueles que não seguem recadas no dia do recadas se você comer esses cinco tipos de grãos então após isso você irá para o inferno se você comer esses cinco tipos de grãos nas escrituras isso é mencionado então no dia de recadas você nunca coma grãos você pode comer algumas frutas mas nas escrituras é mencionado na recada você deve fazer cantar os santos nomes todos que seguem o recadas a todos eu peço se você não seguir recadas você vai ter que sofrer a reação pecaminosa nas escrituras é explicado que a semente de todos os pecados no dia de recadas se situa nos grãos quais são os pecados os cinco piores tipos de pecado matar mãe pai vaca em brahma toda a semente desses grandes pecados fica nos grãos no dia de recadas então aqueles que comem grão no dia de recadas vão ter que sofrer essas reações pecaminosas quer você acreditar em mim ou não isso é evidência das escrituras isso é verdade repetidamente você vai voltar a esse mundo material todos vocês fazem recadas e quem faz recadas você come arroz ou não no dia de recadas você não come arroz não coma eroti não come não coma grão de bico não coma puri eroti chapate não coma não coma arroz você pode comer frutas nas godiyamata não se come tapioca outros lugares outros lugares e também não se come servado o inglês traduziu como tapioca eu também estou traduzindo como tapioca mas eu não sei exatamente o que é que ele está falando mas o inglês mas o inglês mas o inglês usou a palavra tapioca não coma cenoura não coma algumas pessoas comem mas não comam a batatas há muita coisa que você pode comer no haribakta vilasa está escrito o que comer o que não comer você deve seguir as escrituras e não fazer aquilo que você quer fazer todos devem seguir o ekado assim mesmo shiva bebeu veneno você pode beber veneno foi oferecido ao senhor o senhor aceitou ele está além das regulações então porque se Deus come grãos no dia de casa o que você não pode comer fala Deus está além das regulações shivaji também tomou veneno certo então você veja o que vai acontecer com você se você tomar veneno você vai morrer então da mesma maneira o que quer que Deus esteja fazendo suas atividades são além das reglas e regulações e nós devemos seguir as escrituras o senhor está além das reglas e regulações ele é a suprema personalidade de Deus nós não podemos nos comparar a Deus na bengala é um provérbio certo isso não é correto está todo mundo junto agora mas mas quando você morrer você vai continuar junto? não isso está errado você deve seguir as reglas e regulações das escrituras aqueles que não seguem as escrituras é algo ilícito aqueles que não seguem as escrituras isso é ruim isso é mencionado no Haribakti Bilhasa as regras que devemos seguir e as regras que não devemos você deve fazer o Akadasi no dia do Akadasi você deve cantar os santos nomes puros no dia do Akadasi o próprio Mahaprabhu seguiu o Akadasi então o próprio Chaitanya Mahaprabhu em pessoa aceitando o humor de ser um devó para nos ensinar ele mesmo seguiu ele está seguindo o comportamento por ele mesmo se nós não seguimos por nós mesmos não será possível pregar Krishna diz muita coisa na Gita é verdade na doar para a Yuga mas após doar para a Yuga o mesmo Krishna apareceu como Gauranga Mahaprabhu e nos ensinou o que fazer o que não fazer por seguir por ele mesmo então siga Akadasi vocês conhecem o Katar de Yaganata puri certo quando a praçada foi oferecida a Yaganata e os brahmanas estavam pensando o Mahaprabhu está vindo e no dia de Akadasi ninguém come grãos ninguém come arroz então essa Yaganata praçada os brahmanas estavam pensando se a gente puder fazer Mahaprabhu comer arroz no Akadasi todo mundo vai comer então os brahmanas que vendiam essa Mahaprabhu de Yaganata estavam pensando isso onde quer que Yaganata praçada venha em frente a você você deve comer isso está escrito nas escrituras as glórias de Yaganata praçada são muito poderosas você não deve pensar em nada só coma assim que possível então o sacerdote do templo estava pensando ele trouxe Yaganata praçada arroz dhal vegetal colocou num prato e colocaram em frente a Mahaprabhu no dia de Akadasi Chaitanya Mahaprabhu ele chamou todos os devócitos e digo veja veja Yaganata praçada está aqui então Yaganata significa a própria Yaganata a própria a praçada Yaganata é o próprio Yaganata então eles glorificaram Mahaprabhu e depois comeram Mahaprabhu por quê? porque essa não a diferença entre Deus e seu nome tem quatro coisas transcendentais que não são ordinárias e por isso e por isso que vem Mahaprasada Govinde Nama Brahmani Vaishnam De Sapa tem Sucrita não vai desenvolver fé em quatro coisas que é Deus o nome Mahaprasada e o devoto Mahaprasada e o nome de Govinda cante o nome de Govinda Então aqueles que tem pouca Sucrita eles não vão conseguir Mahaprasada Govinde Nama Brahma ali Vaishnam Então essas pinturas que vocês estão vendo aqui de Deus isso não é algo comum não isso é uma manifestação do próprio Deus Apanipada Deus está fazendo muitas coisas Então a Deidade do Senhor Ele deita ela acorda faz de tudo Ela come no Brahma Sanhita está dito A Deidade do Senhor é Sati Ananda Mas as almas condicionadas devido a carência de Sucrita não podem compreender A Deidade caminha ela caminha fala por essa razão quando a praçada foi oferecida a Mahaprabhu o que que Mahaprabhu fez ele convidou todos os devotos no dia de casa ele mandou chamar todo mundo e disse Mahaprabhu está aqui vamos então glorificar Mahaprabhu Mahaprabhu repetidas vezes fez Kirtan então Mahaprabhu disse Mahaprabhu é o próprio de Aghanata Então vamos fazer Parikrama do Senhor de Aghanata porque aqui a passada que está aqui é do Senhor de Aghanata então é o próprio Senhor de Aghanata o que O Mahaprabhu, junto com os devotos, por toda a noite fizeram harikrama da Mahaprasada. E estava todo mundo pensando, quanto que o Mahaprabhu vai comer? Ele não comeu. Os brãunas que estavam pensando isso, perdão. Quanto que o Mahaprabhu vai comer, mas ele não comiu. Em Navaduripene está na forma de Mahaprabhu, em Jaganatha ele está na forma de Jaganatha e em Brindavan está na forma de Krishna. Então veja, Mahaprabhu, Jaganatha, Chaitanya, Mahaprabhu, ele está ensinando, pelo próprio exemplo, durante toda a noite ele fez harikrama. Durante toda a noite ele ficou fazendo harikrama daquela Mahaprasada. Me dê mais dois minutinhos, tá? Então, o Mahaprabhu fez harikrama da Jaganatha praçada por toda a noite. Então, o Mahaprabhu disse... Então, vamos agora se banhar e retornar. Vamos nos marrar no Mahatrita, porque o oceano de Jaganatha Pruta é Mahatrita. Todos os oceanos existem ali. Então, Mahaprabhu... Ele declarou que esse oceano é Mahatrita. Então, ele se banhou com os devotos. Então, veio o momento do Paran, Mahaprabhu... Após se banhar, após cantar o Gaita e Mantras, ele... Ele distribuiu essa Jaganatha praçada para todos. Se mesmo a Jaganatha praçada vier no dia de recado, você não deve comer, em qualquer situação. Após um dia, você pode comer, no dia do do asa, você faz o Paran e honra a Mahaprabhu... Então, por essa razão, eu digo, todos vocês sigam o recado assim. Em Jaganatha Pruta é explicado. Quando? É, cada assim, a manifestação do Senhor é chamada de Mahatrita. Um ano, 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 um ano Amém. 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 E aí, você obterá ao Senhor. Então, por isso, o Kadha-sititi e Madhava-titi são encarnações do Senhor. Madhava-titi. Ela dá a luz a Bhakti. E Kadha-sia é a mãe de Bhakti. Assim como a mãe dá a luz ao Senhor. E Kadha-sia faz surgir Bhakti no seu Senhor. Então, eu peço a vocês, façam E Kadha-sia e cantem os santos nomes. Cantem os santos nomes. Não façam muito barulho agora. Todos cantem os santos nomes. Cantem. Cantem com a Japa. Muita gente canta com outras coisas. Mas não, isso está escrito nas escrituras. Você deve aceitar um Japa Mala do Guru e deve cantar os santos nomes. Esse é o processo. Todos cantem os santos nomes. Por uma vida, apenas cante os santos nomes. Música 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 Música